Música Minhas corais e minha frente não vão me desanimar A terra que Deus me prometeu irei conquistar Minhas corais estão ardendo, querendo me calar Meu louvor incomoda o inferno, mas não vou recuar O inimigo ainda tentou secar seu meu coração Um mantente para mim, o seu reino ofereceu Mais um gesto lá na cruz, minha vida conquistou Nada vai me desviar do caminho Eu não abro mão da minha salvação Sem quarenta, Deus, minha coração Eu não abro mão da minha salvação Para levantar o céu, para perder meu coração Daí dois prisões tão legal que impedir O sonho de um fiel, Deus realizará A mocidade desses dias, desses anos, vigiar Para coroa daquele grande dia, poder conquistar Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Para levantar o céu, guardei meu coração O Senhor é o meu rochedor, a minha força e o meu inventador O meu Deus é a minha fortaleza E eu confiar Eu não abro mão da minha salvação E eu não abro mão da minha salvação Aqui sou precedido Mas tenho o sonho de encontrar Teu revelador que me deixou A minha santação Separei para Deus Minha coração Eu vou lá pro mão Da minha salvação Paraíba para o céu Para ver meu coração A minha salvação Separei para Deus Minha coração Eu vou lá pro mão Da minha salvação Paraíba para o céu Paraíba para o céu A minha salvação Paz em meu coração A minha salvação 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 A minha salvação